...a vinda do Messias no ano 700 antes de Cristo. Quando o Messias vier, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, porque o Senhor o consagrou pela noção. Ele virá para levar as boas novas aos pobres, curar os corações doloridos, proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros. Proclamar o ano da graça da parte do Senhor, consolar todos os aflitos, dar o óleo da alegria em vez de vestido de luto. Cânticos de glória em lugar de desespero. Reconstruiremos as ruínas antigas, as cidades arruinadas e os escombros de muitas gerações. Virão estrangeiros apacentar o nosso gado, servir de lavradores e vim atentos. Seremos chamados de sacerdote do Senhor, qualificados de ministro do nosso Deus. Já que tivemos parte dupla de vergonha, receberemos parte dupla da herança, e nossa alegria será eterna. Porque o Senhor ama a equidade e detesta o roubo e a injustiça. vai nos dar fielmente a recompensa e estabelecer conosco uma aliança eterna. Seremos conhecidos entre as nações e também nossa geração. Todos, quando nos ver, reconhecerão que somos a abençoada raça do Senhor. Nos tempos de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote por nome Zacarias, esposo de Isabel, quanto justo diante de Deus, observava fielmente os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois de idade avançada. Zacarias, diante de Deus, exercia a função de sacerdote, e toda a assembleia orava do lado de fora. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor. e o treino da e o treino do Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo Eis-me aqui, Senhor Tua presença em mim É o que necessito mais Eis-me aqui, Espírito Santo Eis-me aqui, Senhor Por isso que eu nasci Pra viver no Santíssimo Tudo o que eu fiz é ser Para o teu louvor, para o teu louvor Que todo o meu prazer será Para o teu louvor, para o teu louvor Eis-me aqui, a minha vida está em Tuas mãos, oh Pai Eis-me aqui, me entreguei de todo o coração De todo o coração Eis-me aqui, Espírito Santo Eis-me aqui, Senhor Tua presença em mim É o que necessito mais Eis-me aqui, Espírito Santo Eis-me aqui, Senhor Pois sei que eu nasci Pra viver no Santíssimo E tudo o coração E tudo o que eu quiser será Para o teu louvor, para o teu louvor E todo o meu prazer será Para o teu louvor, para o teu louvor Eis-me aqui, a minha vida está em Tuas mãos, oh Pai Eis-me aqui, me entreguei de todo o coração Te dou no coração Eis-me aqui, a minha vida está em Tuas mãos, oh Pai Eis-me aqui, a minha vida está em Tuas mãos, oh Pai Eis-me aqui, me entreguei de todo o coração Eis-me aqui, a minha vida está em Tuas mãos, oh Pai Eis-me aqui, me entreguei de todo o coração Te dou no coração Te dou no coração Que honra, que crescer no Santo Senhor Na casa do Senhor E que mais seja como a alma agradável a sua presença Isso também é um privilégio O Senhor é muito bom comigo Estou muito feliz O que mais me falta acontecer? Pois pode se preparar, meus carinhos Pois a sua alegria vai aumentar E você? Como ousa me liberar dessa maneira? Eu sou um sacerdote do Senhor Só tenho um privilégio de atuar dessa maneira Duas vezes ao ano E não há nada de maior grandiosidade Do que um ofício sacerdotal Em que eu possa estar devolvido neste momento Você que pensa essa coisa Eu sou um anjo Uma mensageira do Senhor Veja a sua dedicação à obra de Deus Mas uma hora da sua oração será vendida Não fique atemorizado Saiba receber a bênção de Deus Não é isso Que amam Mas O que é isso é essa? Eu peço tantas coisas ao Senhor Sua esposa É um filho Um filho? Que gosto dele? Zacarinha Deus quer te abençoar mais e mais Não acha que está limitando o poder de Deus? Não é isso Minha esposa e eu Nós somos velhos demais Já estamos satisfeitos com o que temos Zacarias Isso é um método que eu não me duvidar Pois eu Além de uma bênção Entregarei uma advertência Ficarás mudo, Zacarias Mudo? Como mudo? Que a minha visão de sacerdote? Ora, Zacarias Você não usa só a língua Para exercer o sacerdote Você também fala para as pessoas Como Deus é tão maravilhoso E misericordioso Mas Com uma mente duvidosa Isso alteraria os fatos Você ficará muito calado Em situação de espera Para aperfeiçoar sua fé Mas durante o meu ministério Precisa, Zacarias Será melhor para você Minha mulher, eu não sei Minha mulher, eu não sei Minha mulher Obrigado.